Boa tarde, meus amigos. Hoje eu tô aqui na peste de Itaien, né, no bairro do Campos Delíseos, na cidade de Itaien, São Paulo. Olha como é que tá o local, ó. A maré tá bem alta. O tempo deu uma melhorada. É, tá lotado, hein. Só ver o que veio pro litoral aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.